Música Seu Júlio César tem 35 anos de idade, está sendo apresentado aqui no plantão central na noite deste sábado. Ele é morador lá do Alto Bandeirantes, aqui em Bacabal. E as informações que dessa vez não foi a Maria da Penha, e sim o Júlio da Penha, rapaz. Porque ele acabou apanhando da mulher. Em vez de ele bater, dessa vez a mulher pegou o quê? Taca. Taca, né? Taca de 10 passarinho pegou só em ti, hein? Só em mim. E o passarinho cantou aí na cabeça? É que foi um negocinho... Eu? Doeu demais, tá louco. Ela bateu de quê? Empaulada. Empaulada, né? Mas por que foi essas pauladas, Júlio? Rapaz, que nem eu falei pro outro repórter aí. Foi... Que nem eu falei pro outro repórter aí. Eu não queria que ela deixasse bater no meu pai. Tu achava que é uma mulher que bateu no seu pai? Ela queria bater no papaizinho do Júlio César. Eu não deixo bater no meu pai, não. Eu bato a minha. Pode ser por isso que eu não deixo bater no meu pai, não. Meu pai tem 87 anos de idade. Eu bato no meu pai? Ela faz o quê da vida, Júlio César? É vagabunda. Vixe, Maria. É o tipo assim, por que essa revolta toda? Porque é vagabunda. Como é o nome dela? Creed. Creed. Faz o quê da vida? Vagabundo. E o marido da filha dela, ele é o chamado de Zé do Gato. Por que Zé do Gato? Porque o que matou o rapaz lá no alto-bandeirante. Ah, aquele homicida, né? É, aquele vagabundo. Então a família toda lá é assim? Vagabundo. O Zé do Gato vai querer comer teu fígado. Eu corto teu fígado dele, se ele vir pra cima de mim. Rapaz. Não sei não, mas a vida é o seguinte, é porque... É o seguinte, agora é o seguinte, no meu pai eu não deixo ninguém entre as mãos do meu pai. Pai é pai. Aí tu fez essa doação de sangue aí pra ela, né? Só cortou a cabeça. O que que tu tem a falar pra Cleide aí? Nada, eu não tenho nada pra falar pra ela não. Ela tem um negócio de macumba lá, não sei o que que é. Tu acha que o Santo não baixou na tua cabeça? Não sei, eu só quero que ela não bata nem ela, nem o outro meu irmão mais velho, não trouxe a mão do meu pai não. Já foi conduzido alguma vez, Júlio César? Nunca. Trabalhar de quê? Motorista. Motorista, né? Ok, obrigado Júlio César, ele tem 35 anos de idade e está sendo apresentado aqui no plantão central. As informações é que há um atrito familiar, as informações é que ele teria agredido a mulher. Só que chegando aqui na delegacia ele acabou concedendo entrevista à nossa equipe de reportagem. É que ela que agrediu ele com pauladas, não é isso? Foi. O esquadrão foi acionado via Copom para averiguar uma situação de atrito familiar, né? E chegando ao local a gente foi informado pela suposta vítima, sendo familiar dele, que ele estaria alcoolizado e que estaria agredindo as pessoas, que estaria também em posse de um facão, mas que conseguiram tomar dele. E ele também se diz vítima, né? Mediante isso a gente fez a condução dele até o hospital para tratar aí das lesões que ele teve, que eu acho que ao invés de bater ele apanhou, né? E veio apresentar aqui para o delegado tomar as medidas cabíveis. Dessa vez não foi a Maria da Penha, né, Jalino? Não, não. Dessa vez aqui foi o João da Penha. Ele entrou numa barca furada aí. Quem ser o grande e viu que Davi bateu no Golias.